Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E hoje nós temos como convidado o escritor Domício Coutinho. Ele é presidente da União Brasileira dos Escritores de Nova Iorque. Espero que vocês gostem do show. Boa noite. Este é o programa Exótica New York Show, que neste momento encontra-se no ar. Nós gostaríamos de informar que hoje temos uma pessoa muito importante para entrevistar. É o escritor, presidente da União Brasileira dos Escritores de Nova Iorque, Domício Coutinho. Domício Coutinho é um cidadão brasileiro que está nos Estados Unidos há 42 anos e hoje, como escritor, preside a entidade máxima desta área. Gostaríamos, neste momento, falar com o nosso amigo Domício para que ele cumprimente o nosso público. Domício. Boa noite, Domício. Boa noite, Adeus. Tudo bem, Domício? Tudo bem, obrigado. Como você está aqui hoje, é o nosso convidado e nos deixa muito felizes tê-lo aqui. Há muito tempo que eu tinha vontade de trazê-lo aqui e só hoje foi possível. Domício, você hoje é o presidente da UBNI, correto? União Brasileira dos Escritores de Nova Iorque. Eu gostaria de dizer como está o movimento, como está a adesão dos escritores à UBNI. Olha, Adeus, a UBNI é uma organização, como você disse, a União Brasileira dos Escritores de Nova Iorque e está muito bem. Hoje estamos realmente celebrando o terceiro aniversário da nossa UBNI. Três anos atrás, ela nasceu. De um encontro, fomos quatro naquela noite, no Via Brasil, que fundamos a UBNI. Que bom. Exatamente três anos atrás, hoje mesmo, a celebrar isso com o nosso jantar de encontro, de congraçamento do escritor, do poeta, do artista brasileiro em geral aqui na área metropolitana. A UBNI, então, foi esse congraçamento, essa ideia que nós tínhamos de juntar os escritores da área metropolitana e, junto, trabalharmos para o cultivo, para o incentivo, para ajudarmos mutualmente a nossa língua. Essa última flor do laço, pudibunda e bela, na expressão de Olavo Bilac, que realmente, segundo algum dos nossos estudantes, nossos membros, não é, não foi realmente a última, e sim uma das primeiras. Então, a UBNI, então, tem esse orgulho de estar aqui para o cultivo, para representar esse nosso empenho de manter vivo o amor à nossa língua, as nossas tradições, as tradições clássicas da língua portuguesa. E, nessa área, então, temos ótimos representantes. Já contamos, não só aqui, como em todo o território dos Estados Unidos, muitos aderentes, inclusive no Brasil. Começamos com quatro, mas hoje nos aproximamos de quase 60 membros. Estamos muito orgulhosos do que nós fizemos até hoje. Hoje, o nosso primeiro propósito, o empenho, quando fundamos naquela noite, foi realmente o de lançarmos nossos livros, coisa que se realizou ano passado com a presença do embaixador Flávio Pérez. Ele também é um poeta, ele também é membro, ele também se tornou presidente emérito da nossa organização. E eles nos dão essa grande oportunidade de, no consulado, podermos lançar nosso livro. Foi um grande primeiro passo. Também o embaixador Pérez, o bendigo que nós fundamos, se reuniu onde? Na minha casa, teve todo prazer. O embaixador Pérez, então, abriu as portas do consulado para nós. Então, ali nos reunimos todo mês. A última sexta-feira do mês é um encontro do escritor, do poeta, do dramaturgo, do artista brasileiro, praticamente, todos aqueles que querem trabalhar conosco e participar do nosso empenho de levarmos adiante a cultura brasileira. Então, isso também estamos procurando ver se mudamos, talvez, a localidade, porque está sendo difícil de muita gente chegar àquela hora que nós temos, às cinco horas. Muita gente que trabalha às cinco, seis horas gostaria de fazer a parte, mas não pode. Então, a gente está realmente pensando, talvez, teremos de fazer outro encontro, em outro dia da semana, em outras horas. Em outro local, obviamente, que seja, tenha o melhor acesso das pessoas e um horário que não seja um horário que prejudique o trabalho das pessoas que vão participar. Ok, isso é importante. A nossa segunda grande realização foi a abertura da biblioteca. Ah, e nós falamos no programa que tivemos aqui, que entrevistamos o senhor embaixador Júlio César, e falamos na biblioteca, inclusive, que foi uma obra sua e do antecessor dele, que foi o embaixador Flávio Perri, não é isso? Exatamente. Exato. É o seguinte, é que nós vemos na biblioteca a sala de visita, e não só isso, uma sala de visita da cultura, mas vemos na biblioteca o símbolo da cultura de um povo. É na biblioteca que a gente expressa mais a nossa cultura. Segundo estatística, segundo uma recomendação da Unesco, para cada 100 mil habitantes, pessoas, eles recomendam uma biblioteca. Ora, segundo estimativas, nós já passamos de 500 mil brasileiros na área metropolitana dos três estados. Então, mais do que cinco vezes, nos qualificamos para uma biblioteca. E essa necessidade cresce todo dia. Então, foi nosso empenho desde o começo, esse sonho de abrir uma biblioteca brasileira, de acesso ao público, acesso aos nossos estudantes, acesso aos nossos filhos, aos nossos imigrantes, que eles não têm... Há pesquisas, não? Há pesquisas de tudo. E não só para o brasileiro, de um grande como tal, para o brasileiro, americano, que mostra cada vez mais empenho e interesse de saber as coisas do Brasil. Então, isso veio, assim, motivar muito mais o nosso empenho da criação da biblioteca. E, graças ao embaixador Perry, nós pudemos, então, realizar esse sonho, já no ano passado. Começou, mas esse ano, realmente, em setembro, foi abertura, no dia 5 de setembro, foi abertura oficial. Temos já uns 12 mil volumes. Estamos recebendo as edições do Senado Federal, que está mandando para o BNI. Recebemos livros da Biblioteca Nacional. E, infelizmente, não podemos ainda catalogar todos, porque é um trabalho profissional. Não temos um... Bibliotecário. ... um trabalho profissional. Ah, ok. O rapaz que está trabalhando nisso, o Rogério, é um voluntário. Sim, sim, um trabalho voluntário, certo. Suas horas. Ok. E isso foi a grande realização. Eu sei. O Domício, e eu creio que, não sei, parece que eu conversei com você uns dias atrás, nós jantamos, e você me falou que tinha um pensamento de que esta biblioteca acompanhasse o consulado itinerante que vai visitando as cidades. Esse é um pensamento seu, você está com esse projeto. Como seria, Domício? Olha, é o seguinte, perfeitamente, a biblioteca como tal, o nosso sonho, realmente, ela hoje existe, é um grande passo, existe no 21º andar do consulado, e naquelas horas do consulado. Nosso sonho, realmente, é ver um dia a Biblioteca Brasileira, quem sabe, frente a frente, a Biblioteca da cidade de Nova Iorque, uma das maiores do mundo, ou, quem sabe, junto à estátua de José Bonifácio, ali atrás, do Brian Parker, na 41. Esse é o nosso sonho, viver essa biblioteca um dia. Entretanto, é um passo muito largo, muito, talvez, distante, mas estamos trabalhando para isso. Seria, como nós concebemos, uma ideia de criarmos uma biblioteca itinerante que acompanhasse o consulado itinerante, o consulado itinerante que vai para a Nua, que vai para a Danbury, vai para a Filadélfia, e, nesses instantes, a Biblioteca Ambulante pudesse acompanhar ou nessas horas ou em outras, ou em qualquer hora, em outros dias, para trazer acesso aos nossos brasileiros, aos nossos imigrantes, aos nossos livros, aos nossos filmes, aos nossos jornais. O brasileiro típico daqui vai ter que pagar cinco, seis dólares para uma revista Veja, para um jornal ou Estado de São Paulo, nem todo mundo pode ou quer pagar essa quantia. Então, seria o ideal que uma biblioteca brasileira tivesse esse acesso para que o brasileiro aqui acompanhasse a vida do Brasil. Exato, inclusive fazer pesquisa, sabendo, por exemplo, consulado itinerante, dia 15, vai estar em New York. Então, automaticamente, a pessoa já sabia que a biblioteca vinha junto. Aí, tinha pesquisa para fazer, fazer alguma consulta, ter uma pessoa que estuda, quer pesquisar sobre o Brasil, sobre a geografia, sobre qualquer coisa, na biblioteca teria essa condição. Não é verdade, Domício? Exatamente. Eu acho isso uma ideia extraordinária e eu tenho certeza, Domício, que sempre que você pega um projeto, sempre vai para frente. Porque eu lembro quando você me falou sobre a biblioteca e também estava presente na inauguração da biblioteca. Eu estava presente e tive o maior prazer de participar deste grande evento que é para toda a comunidade brasileira. Correto, Domício? Exatamente. Isso é muito importante. Muito obrigado. Como eu queria dizer, a biblioteca é o símbolo, o vínculo da cultura de um povo, baseado nisso. Eu vejo na biblioteca a mãe pátria numa sala de visita, mostrando seus filhos, seus filhos de gênios, seus filhos de talento, ao lado dos maiores gênios da humanidade. Sem dúvida. É um Rui Barbosa, é um Machado de Assis, é um Castro Alves, ali lado a lado, com Shakespeare, com Dante, com Gerson. Pelo amor de Deus. Então, a mãe pátria orgulhosa de mostrar seus filhos, um Cassimiro de Abreu. Certo. É um instante belíssimo. Eu discordo neste ponto, nessa visão. Eu discordo com o escritor argentino, Luiz Borres, que ele diz, ele vê na biblioteca um cemitério. Eu lembro desse caso. Um cadáver. Olha, é uma visão muito pessimista, é uma visão muito casmurra da coisa que eu não concordo de jeito nenhum. É o contrário. Eu vejo na biblioteca essa exuberância de talento que a mãe pátria, nossa pátria, tenho orgulho de ver, a nossa sala de visita, a expressão de nossa cultura. Essa é a verdadeira visão da biblioteca. Domício, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Por exemplo, um escritor chega a Nova York, ele quer se comunicar com a UBNI. Como é que ele deve fazer? Como ele deve fazer para participar, para se associar à UBNI? Você poderia nos informar, por favor, telefone, endereço, tudo. Porque é importantíssimo isso. O meio mais certo, mais fácil, quem tiver acesso ao computador, nós temos o nosso portal da UBNI, www.ubni.com.br. BR porque está sendo programado, feito no Brasil. Certo. Mas a UBNI, ali temos os nossos dados, as nossas informações, mas além disso, temos o meu telefone e o telefone da vice-presidente da Bete Rosane. O meu telefone é 212-583-0888 e o telefone da Bete Rosane é que a vice-presidente é 201-461-1617. Através desses números, nós temos... As pessoas terão as informações. As informações. Nós abrimos a porta a todo brasileiro, a todo brasileiro, a todo escritor brasileiro ou sobre o Brasil, ou brasilianista, que tenha livro publicado ou em via de publicação ou que mereça ser publicado e que venha nos consulte. Nós temos as portas abertas exatamente para ajudar ao escritor. Exato. Isso é importante, para que ele tenha um local onde ele tenha apoio, onde ele tenha orientação. Exatamente. Correto? Isso é muito importante, Domício. Domício, nós falamos bastante da UBNI, realmente foram esclarecimentos muito importantes para toda a comunidade brasileira, não só as comunidades literárias, mas como todas as pessoas que gostam de pesquisar, de ver, de... O acesso à biblioteca, aonde é? Já está livre? A biblioteca já está à disposição da comunidade brasileira? Ou ainda estamos, ainda catalogando? Ou temos alguma coisa? Por favor. A biblioteca está aberta e disponível nas horas do consulado, de 10 horas até 5. A pessoa tem que chegar no consulado e perguntar à dona Regina, dona... Aquela é... Onde é que fica o consulado? O consulado fica na Avenida das Américas, 1185, Avenida das Américas, e o consulado... Que andar é? É no 21º andar. Ok. Muito bem. Agora, aí, então, você chega, então, pede, gostaria de fazer uma consulta, fazer uma visita... A biblioteca. Exato. Tem livre acesso não só para brasileiros, como para americanos, qualquer pessoa, qualquer cultura, qualquer país. Qualquer pessoa, qualquer país. Sem problema. Infelizmente, todos os livros não estão catalogados, mas estamos ainda nessa fase... Exato, de trabalho. Estamos chegando ainda. Está sendo realizado esse trabalho. E se houver algum brasileiro que tenha técnica, conhecimento, formação em biblioteca, poderia, então, nos contactar, quem sabe, nós poderíamos, poderia ajudar, no processo... Eu sei, na organização, seria um trabalho voluntário e um serviço que iria prestar à comunidade brasileira. Exatamente. Correto. E essa é uma das coisas. Outra coisa, quem desejar dar seu livro, que quer... Fazer uma doação. Uma doação para a biblioteca, recebemos com todo o prazer e agradecemos antecipadamente quem quer. Estamos recebendo livros continuamente, pessoas que querem doar livros, às vezes vem a caixa cheia, e isso é muito bonito e temos a certeza de que um dia nós vamos ter uma das maiores bibliotecas do mundo aqui em Nova York. Com certeza. Domício, nós falamos da UBENI, já falamos várias coisas, agora eu gostaria de falar um pouquinho do Domício Coutinho. O que é o Domício Coutinho? O Domício Coutinho está nos Estados Unidos há quantos anos? Eu já falei no início, mas confirme. Estou aqui há 43 anos. 43 anos. Domício, qual o seu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos? É importante que o povo saiba alguma coisa do Domício Coutinho. Olha, eu cheguei aqui para visitar apenas, passar aqui uma semana. Ah, uma semana, você ficou como turista? Como turista. Eu estava realmente indo para a Viena, ia encontrar uma menina que eu tinha conhecido quando saí de Roma, e tinha prometido para ela voltar. E estudei anglo-germânicas, e continuando a estudar alemão. De fato, naquela época, o meu alemão era muito melhor do que o meu inglês. e eu estava viajando para a Viena. Mas, naquela época, a passagem de ida e volta à Viena dava gratuitamente a viagem a Nova Iorque, incluída. Então, era o que se chamava de viagem triangular. Ah, sim. Eu cheguei isso, então, porque eu tinha vontade de conhecer Nova Iorque e vim. Cheguei aqui, então, era de manhã, cedo. O avião chegou aqui, era de manhã, às seis, sete horas da manhã. Então, me lembrei que eu já conheci o Bishop Sheen, o Fulton Sheen, que já tem aparecido em Roma. Eu já conheci em Roma. E ele era, já, sub-bispo na Catedral de São Patrício. Desculpa, bispo auxiliar na Catedral de São Patrício. Então, eu vou ali para ver a missa do Bishop Sheen. E ele, pensei, eu vou me confessar primeiro, que ele é comungada. Tá certo, isso é importantíssimo. Mas na hora, o pecado que eu tinha que dizer não saiu em inglês. Eu não sabia do nome do pecado em inglês. Tive que dizer em latim. Disse em latim, o padre, como ela ficou impressionada, o rapaz aqui fala em latim, então, disse que eu ia falar com você depois. Depois da missa, ele me viu, disse, vai ter um encontro de estudantes na Colômbia, você poderia ir. Eu vou para a Colômbia, cheguei lá, numa festa que tinha de estudantes estrangeiros, ele me apresenta e depois ele me disse que ele tem um trabalho para mim na igreja dos Santos Inocentes, na 37, com a 7ª Avenida. Aqui em Nova Iorque. Aqui em Nova Iorque. E eu pensando que ia lá para ajudar, não é? Então, eu cheguei lá, não, era um trabalho, estava me oferecendo um trabalho de sacristão. Que maravilha, Domílio. 43 dólares por semana, que era o salário mínimo, mais o café e mais o almoço. Meu Deus. Eu não podia rejeitar. Essa foi maravilhosa, essa coisa. É assim, no primeiro dia que estou aqui sem querer, sem procurar. Conseguiu emprego? Consegui emprego. Graças a Deus. Para a grande decepção de uns dois brasileiros, muitas brasileiras, estavam aqui há dois, três meses na Pindaíba sem conseguir emprego. Procurando emprego e você chegou sem procurar e conseguiu. Exatamente. Mas isso é muito importante. Domício, vamos falar um pouco da sua vida literária. O seu livro, qual o seu primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro que eu escrevi realmente foi Duque e o Cachorro Padre aqui. O primeiro romance. Primeiro romance. Primeiro romance, porque o primeiro livro, esse Duque e o Cachorro Padre... Ah, Duque e o Cachorro Padre. Ah, esse é seu primeiro livro. É um romance. É o primeiro romance, porque o meu primeiro livro realmente foi a minha tese doutoral sobre o simbolismo na poesia brasileira. Esse foi o primeiro livro editado pela CUNY daqui e depois escrevi em 74. Meu primeiro realmente livro foi um livro de poesia. De poesia. É, Salomônica. Ah, sei, sei. Então veio o meu primeiro romance, veio o Duque... Que foi o Duque e o... É, o Cachorro Padre. E o Duque foi traduzido, foi publicado na Espanha esse ano, em abril. Duque e o Pedro Cura, em Barcelona, que está sendo muito bem aceito em Barcelona. Certo. Temos aqui o simbolismo, como se veja, as torres, que foram... Tivemos a tragédia. Tivemos a tragédia, certo, certo, certo. E logo depois, publiquei, então, as incríveis revelações de Homem-Ioca, que é uma continuação. Os três, os livros que eu estou... Que se baseia Duque, a história como tal, é uma trilogia que começou com Duque, continua com as revelações e vai haver o terceiro, que será, estou acabando, é a revolução sexual dos anjos. A revolução sexual... Ah, já está terminando esse, né? Esse está... Esse está na forma, como dizem... Está quase pronto para sair. Espero que saia dentro de um ano, um ano e pouco. Ô, Domício, para adquirir um livro desse, o que a pessoa tem que fazer? Olha, é o seguinte, é que aqui realmente não há editora, numa livraria para que eu saiba, que tem a comunicação com a editora do Brasil, que é a editora Bagaço. Sim. Esse livro realmente não está à venda, senão em Boston, tem a The Brazilian Times, eles têm... Me pediram... Alguns exemplares. Alguns exemplares. Eles são os que têm. Eu tenho esse livro em minha... Disponível. Disponível em minha mão. Então, quem quiser conseguir algum, entrar em contato comigo, eu tenho o prazer de ir... Ou diretamente... Dá o seu telefone para as pessoas ligarem? É, 212-583-0888. 888. Isso é muito importante. Domício, agora a gente vai fazer uma pergunta com você, que eu estou curioso. Você é formado na Universidade de Nova Iorque, aqui em Nova Iorque. Sim. Correto? A sua formação é literatura comparada. Inclusive, você é PhD nesta matéria, correto? Exatamente. Você formou aqui? Exatamente. Isso é importante. Fala um pouquinho sobre isso, Domício. Bem, eu tinha feito a teologia na Gregoriana de Roma. Estudei no seminário na Gregoriana de Roma e fiz o bacharelato em teologia. Sim. Quando cheguei, deixei a minha vocação sacerdotal, um ano antes de me ordenar, fui para o Recife e lá na faculdade do Nóbrega fiz anglo-germânicas. Sim. Naquela viagem, de volta à Viena, passei aqui em Nova Iorque e fiquei... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Mas voltei à universidade e veio a família, vieram os filhos, etc, etc. Eu tive que descontinuar. Só em 70 eu que voltei novamente à universidade para continuar. Já então decidi, havia uma cadeira de português e cadeira de Ph.D. em português. Começava em Queens College, onde eu fiz o mestrado. E depois fui para o Graduate Center, CUNY, que era na rua 42. E aí fiz o meu Ph.D. em literatura comparada com o grande comparatista, Gregory Rabassa. Ah, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Rabassa. Eu defendi minha tese em 1979. Certo. Mas é isso aí. Domício, tem outra coisa muito importante que eu queria te perguntar. São tantas coisas que a gente tem que perguntar e o nosso programa, você sabe o que é televisão, tempo, né? Você é comendador do Rio Branco. Você recebeu essa comenda quando? Olha, foi um grande gesto do embaixador Flávio Perry, que me recomendou para essa grande honra, que eu nem esperava e, para dizer a verdade, nem estava consciente de que nunca me qualificasse para isso. Foi um grande gesto dele. Me recomendou para receber a medalha de Rio Branco, que é para aqueles que prestaram serviço aos brasileiros no exterior. E aí veio, então, essa comenda, que é a minha comenda de Rio Branco, a qual sou imensamente grato e reconhecido. Exato. Domício, eu queria saber o seguinte, é uma coisinha para o final. Você é casado, tem dois filhos, casado com a senhora Maria do Socorro. Tem dois filhos, como é o nome dos seus filhos? Charles Coutinho e Jô Coutinho. Coutinho. É isso aí. Domício, olha, realmente, como eu te falei, o nosso tempo é muito pouco. O nosso programa está terminando. Eu gostaria que você se despedisse do nosso telespectador. Foi um prazer imenso. Muito obrigado a Deus por ter proporcionado este momento de entrar em contato com a comunidade brasileira, principalmente com o artista brasileiro, porque eu vejo no artista brasileiro a chama, a inspiração do Brasil que a gente tem no sangue, que a gente tem na alma. E não posso deixar, não pode deixar de esquecer, nós queríamos plantar essa brasilidade aqui. Isso é muito importante. Nós queríamos que os nossos netos, os nossos filhos, nossos netos, se os nossos filhos e os netos continuassem essa tradição, essa tradição de nossa cultura, de nossa língua, de nossa arte. Aqui no exterior. Aqui no exterior. Isso é importante. Isso é uma... Eu sei que você tem trabalhado em função do teatro também, são vários trabalhos que você tem realizado, quer dizer, já encenou uma peça brasileira com atores brasileiros, tem outros projetos, mas isso vai ficar para um outro programa, porque neste momento nós estamos encerrando o nosso programa. Muito obrigado, Domício, e tenho certeza que muitos outros trabalhos você vai realizar para a comunidade brasileira. Boa noite, meus telespectadores. O programa Exótica New York, neste momento, se despede e promete voltar na próxima semana. Muito obrigado. Boa noite. Bom, o nosso programa está terminando, mas estaremos de volta em duas semanas. Muito obrigado. Eu sou a Eni Hens e o apresentador, como sempre, é Dilton Santos. E se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto